Boa noite, paraquete, boa noite, hoje é quarta-feira, noite de giro, e todo de hoje poderoso, muito bom, acabou com a tempestade. Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal e está aqui pela primeira vez, é muita satisfação ter conosco. Aproveite e se inscreva, clique no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado dos novos vídeos, subiu conteúdo novo, você vai ser notificado, legal? E aproveita, dá um like, porque isso dá uma força ao canal e você tem mais divulgação de conteúdo de qualidade para ti, tá legal? Pode compartilhar à vontade. Se você tem alguma pergunta, deixa na seção de comentários que nós vamos te responder e te dar total apoio e ajuda. E importante, está triste, está amagurado, as coisas não estão bem para você, esse é um dos motivos que fez você ver esse vídeo, estar aqui conosco, vamos resolver esse definitivo, vamos buscar caminhos e alternativas para que tudo fique cada vez melhor, cada vez bacana. O número está passando aí, faça a consulta. Número 5532-991848102, é o nosso WhatsApp. A consulta pode ser passada em até 12 vezes no cartão de crédito, mas no final do vídeo eu explico mais sobre a consulta. Mas faça, porque é nela que você vai ser feliz, vai voltar a ser uma pessoa maravilhosa que você é. Bom, nesse ritual de hoje você precisa de um papelzinho branco, você vai colocar o nome da pessoa, um copo de vidro, tá legal? Um copinho de vidro e também uma vela branca. Ritual que acabou com a tempestade. Qual que é o objetivo desse ritual? Você tem a sua pessoa amada, você tem desejo que ela retorne para você, você está sendo assim uma pessoa que está ficando triste, amagurado, se identificando com aquele quadro horroroso de ser cada vez uma pessoa mais lamentável, tudo dando errado, porque afinal de contas, quando bate no sentimento é uma coisa difícil, fica tudo complicado, tudo muito, muito ruim. As coisas não têm propósito, não têm sentido e você acima de tudo fica se sentindo a última pessoa, não se sente bem nem com você mesmo, se sente feia ou feia, tudo está horroroso. Vamos mudar isso, vamos fazer as coisas modificar, mas fazer do jeito que as coisas fiquem conforme você deseja. Se é ele ou ela, não importa, você vai trazer para perto de você. Esse ritual que acabou com a tempestade é bacana, porque você vai deixar a cabecinha dessa pessoa aí que está afastada, endoidecida, perturbada, completamente azucrinada e com propósito, um desejo, uma voz lá dentro. Você, uma voz lá dentro, dando comandos e controles e trazendo essa pessoa para perto de ti, com vontade, novamente, estar com você. Ela vai ficar com um pouquinho de ciúme de você, porque ela vai começar a sentir uma loucura, de uma vontade, chegar para demarcar o espaço dela. E é o que você quer, você quer ela do seu lado ali, demarcando o espaço perto de você, você vai sentir uma pessoa valorizada, assim, um tanto quanto protegida, e vai ter limite nisso tudo. Se tranquilize, porque a coisa vai fluir muito bem, muito bacana e da melhor forma possível. O que você vai fazer nesse ritual? Você, acima de tudo, nesse exato momento, pega o copo, vire ele nessa posição aqui, o nome já está escrito aqui, né? Você vai colocar o papel, está escrito o nome, da pessoa amada que você quer que regresse, que você quer que volte para dentro, você vai colocar no chão, vai colocar esse papel aqui, nessa posição aqui, ó, no copo, em algum lugar, vai grudar um pouquinho, né? Se não grudar, não importa. Você coloca no chão, coloca esse copo no chão, tá? Você vai colocar o pé descalço, tira a meia, tira o sapato, coloca o seu pé direito em cima do copo, e diga exatamente isso. Acabou com a tempestade. Raios, chuvas e trovões na cabeça do fulano. Você fala o nome dessa pessoa? Dá três toques com a ponta do seu dedo maior, do seu pé direito, e repete. Raios, trovoadas e chuva na cabeça de fulano de tal. Que venha chorando igual o bebê arrependido debaixo desse meu pé, tá? Você vai falar isso, fale com convicção, fale com vontade. Vai para um local aí tranquilo da sua casa e diga isso, diga com vontade. Após fazer isso, você vai pegar a vela, vai acender e vai pôr em cima do copo. Deixa queimar toda ali, vai ficar um pouquinho ali. Quando acabar, você limpa esse restinho da vela aqui, põe aí num vaso de planta, na natureza, uma árvore, se você tiver alguma coisa com planta. Se não tiver, amanhã você coloca no jardim. E hoje mesmo, você vai pegar esse papelzinho aqui. Esse papelzinho. Tem duas opções. Coloque debaixo do seu chinelo, se você tiver um chinelo perto da sua cama, ou então guarde dentro do seu sapatinho mesmo, que seja uma sandália ou alguma coisa, guarde por cima ali dentro e deixe. Com o detalhe, amanhã, antemanhã, quando você se levantar, vá, pise nesse papel, ande um pouquinho com ele embaixo da sola do seu pé e repita. Que tenha raios, trovoados e chuva na cabeça de fulano de tal e que ele venha arrependido atrás de mim. É esse o ritual. Cabuca, tempestade. É um ritual forte que muito vai te ajudar. Essa pessoa vai voltar sim, vai voltar lamentando. Por mais que tenha dado confusão que a culpa pode ser até sua, não importa e não vamos julgar isso, ela vai te procurar. Ela vai chegar, ela vai criar todo um propósito de lamentação para que a coisa funcione e fique bem. Tá legal? É um ritual forte, poderoso aqui no canal. E, acima de tudo, fez, deu certo, a pessoa voltou, você tá feliz, acenda uma vela pra cabuca, cabuca, julho, não, desculpa, acenda uma vela pra cabuca, tempestade e agradeça, agradeça dentro das suas convicções porque é um ritual que teve radiação de força, radiação de energia e o tempo certo pra você saber que é nesse tempo que a coisa fluiu bacana, linda e maravilhosa. Meu nome é pai André Silva, eu tô aqui pra te ajudar. Tô aqui pra muito te ajudar com outros rituales específicos e mais fortes dentro da sua situação, se precisar. O número tá aí, 5532991848102. Faça a consulta conosco. Na consulta nós vamos tratar de trabalhos, por exemplo, amarração, submissão, uma puxada, uma afasta rival, se é questão sentimental. E se você quer prosperidade, trazer a chama do dinheiro, trazer prosperidade e trazer o sucesso pra você, o seu emprego tão desejado e aquela vida tranquila e harmônica dentro da melhor afinidade possível, que é o que você merece pra ser feliz. Desejo a você, onde você estiver, caminhos abertos, boas energias e um axé. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.